Acelera o mundo! Coloca a Fez a volta mais rápida agora há pouco No warm-up Vamos lá então para a corrida Vamos para a corrida Largada 24 graus a temperatura ambiente 36 no circuito Lembrando que eu jogo no computador Teclado Uso freios automáticos e marchas manuais Vou largar em terceira pessoa Depois eu coloco na primeira pessoa Que é mais realista Vamos lá então, vem comigo Vai comentando aí O que você acha do meu desempenho Vou pegar o jogo MotoGP Porque eu não tenho aqui o Superbike Vou ter que arrumar o Superbike também Sempre é interessante Se eu não me engano Eu vou de Rainy Rainy Kevin Schwartz A galera aí de época né Top Vamos lá então Vamos ver como é que estão os pneus aqui Médio Vamos Vamos para a pista Legal hein Kenny Robert Jr Olha o montinho Minha moto Minha moto É a minha moto Que legal hein 500 cilindradas Vamos ver se eu vimgo aqui Vamos ver se eu vimgo aqui Vamos ver se eu vimgo aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?